Eu sou Sérgio Roberto Rausser, nascido aqui em Porto Alegre, no Hospital Mônios de Vento. Estudei quando adolescente e criança no Colégio Farroupilha e entrei depois para a Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre, hoje a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Sempre tive como colegas alguns filhos e familiares de professores da faculdade. Naquela ocasião, um dos nossos colegas era o professor, hoje, Luiz Fernando Jobim, que também é da academia, na casa de quem eu estudava de noite, me preparando para o famoso Lorde, o ECFMG, visto que eu tinha fantasias de ir para os Estados Unidos, o que eu acabei fazendo. Durante a faculdade, pelo quarto ano, quando surgiu, então, a disciplina de Neurologia, eu fui apresentado a algumas pessoas que estão até hoje ativas e que foram muito importantes no desenvolvimento da Neurologia, no Rio Grande do Sul, que foi o professor Nelson Ferreira, que até hoje é diretor do Hospital São José, a professora Niura Rota, e eles, através da sua ligação com a Faculdade de Medicina, tanto da URCS quanto, então, da Católica, que hoje é a Universidade Federal de Ciências da Saúde, me convidaram para fazer parte do serviço de Neurologia, que ficava, a penso, ao Hospital São José, ali na Santa Casa. Lá, tive a oportunidade de ver como as coisas aconteciam, tendo eu, naquela época, regressado da minha residência na Universidade do TNC, vinha cheio de ideias que, frequentemente, eram diferentes daquelas que eram usadas no serviço na época. Como já disse antes, algumas pessoas extremamente progressistas, como o professor Nelson Ferreira e a professora Niura Rota, que, então, era a administradora efetiva do serviço de Neurologia da Santa Casa e da UFUSPA, me convidou para ser assistente do serviço de Neurologia da Santa Casa, onde eu me enraizei, e as experiências que havia tido nos Estados Unidos e na Universidade de São Paulo, no Hospital de Clínicas, quando eu fui logo depois de formado, me propuseram, enfim, me sugeriram, me fizeram sugerir que algumas coisas tinham que ser aperfeiçoadas, ou modernizadas, ou implantadas, e, felizmente, o professor Celso e a professora Niura simpatizaram com as ideias, então, tive a oportunidade de ajudá-los a desenvolver, e modernizar o serviço de Neurologia, que, por várias razões, vinha muito restrito. Vários colegas foram importantes nessa época, e muitos até hoje estão ativos, e, a partir de então, criamos a formação de residentes em Neurologia, que hoje formam um batalhão de Neurologistas que exercem a profissão em todo o interior do Rio Grande do Sul, em estados fora do Rio Grande do Sul, e, inclusive, em países fora do Brasil, da América Latina. De forma que, a partir de então, eu me vi envolvido com a atividade de assistência, e, também, de docência, finalmente, entrando como docente na, então, na Faculdade Católica de Medicina, que, hoje, é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Lá tivemos a ocasião de conviver com outros colegas de outras especialidades, que também queriam desenvolver coisas novas, e, esse grupo todo, conseguiu, aos poucos, implantar algumas ideias novas que fizeram com que a faculdade avançasse. Nesta época, também fui convidado e fui trabalhar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e, naquela época, no Hospital de Clínicas. Mas, algum tempo depois, eu fui convidado a ser chefe do Serviço de Neurologia da Santa Casa, com o falecimento do professor Celso e a aposentadoria da professora Miura, e, aí, abandonei, então, me desliguei do Hospital de Clínicas, me dedicando exclusivamente ao Serviço de Neurologia da Santa Casa, que lá está até hoje. O serviço, depois, foi transferido lá para o prédio central da Santa Casa, onde está até hoje. Criamos ambulatórios que não existiam, existia só um ambulatório geral. Então, desde aquela época, nós temos ambulatórios de neuropediatria, de epilepsia, de doenças neuromusculares, de doenças inflamatórias e de doenças degenerativas, como as demências da família do Alzheimer. Isso tudo criou um novo perfil. Felizmente, a gente conseguiu reter no nosso serviço vários colegas que fizeram residência conosco e depois foram adiante para o exterior, aperfeiçoaram suas ideias e também trouxeram ideias novas, que fizeram com que, gradualmente, o serviço se transformasse num serviço que ele é hoje, que é respeitado no Brasil inteiro e com a maior parte dos seus integrantes tendo especialização no exterior. E a procura, assim, de uma atividade com pacientes grandes, que ocupam um grupo grande de residentes, sempre em contato, sempre com boa integração com o serviço de neurocirurgia do Pavilhão São José, onde o professor Nelson Ferreira continuou como chefe. E assim foi que as coisas se encaminharam. Concomitantemente, eu fui convidado a atender consultório, onde estou até hoje, na minha clínica privada, aqui no Hospital Mães de Vento, onde nós estamos nesse instante. Há dois anos atrás, fruto da compulsória, eu me aposentei na faculdade, nas duas, tanto na Fundação como lá no Clínicas, e me dedico exclusivamente ao consultório hoje em dia. Muitas coisas nós participamos nesse meio tempo, na Sociedade Sul-Urgandense de Neurologia. Trabalhei, fui consultor e, de certa forma, assistente no Instituto de Cardiologia. E tudo isso me ofereceu oportunidade para aprender muito de coisas ao redor, a pensas da neurologia, que, na verdade, por ser um sistema integrador do nosso organismo, tem ligação com a endocrinologia, com a cardiologia, com a nefrologia, com a trauma, enfim, com todas as especialidades médicas, incluindo a parte de medicina de crianças, que é a pediatria, que se desenvolveu muito e hoje ela se tornou uma subespecialidade da neurologia, tanto que, no princípio, nós, neurologistas, atendíamos adultos, velhinhos, crianças, inclusive recém-nascidos na UTI neonatal. Hoje, essas áreas todas têm pessoas especificamente treinadas para isso, de forma que a minha atividade hoje em dia, no consultório, se restringe ao atendimento neurológico, clínico, de pacientes adultos. Além disso, várias outras coisas foram, no passar do tempo, desenvolvidas. Como já comentei, a Academia Sobre Organização e Medicina cresceu, hoje tem uma estrutura organizada, tem uma quantidade grande de membros permanentes e outros membros que são ainda aspirantes e que se reúne periodicamente com reuniões clínicas e que também tem um pouco de defesa do exercício profissional. Quando há necessidade, os presidentes e a diretoria têm se manifestado a favor de situações que exigem melhora ou modificações na área médica, não só nos hospitais, como principalmente na saúde pública. Tudo isso resultou numa situação em que hoje eu sou meio irmão de muitos neurologistas e neurocirurgiões mais antigos e meio parceiro e padrinho e conselheiro nas horas difíceis dos neurologistas mais jovens. A neurologia hoje no Rio Grande do Sul não fica devendo nada à neurologia dos outros estados e mesmo de grande parte de centros do exterior. Tudo isso me faz pensar que as pessoas que criaram o nosso serviço e que deram apoio e estímulo para pessoas que queriam se desenvolver como eu conseguiram alcançar os seus objetivos de tornar a neurologia do Rio Grande do Sul respeitada não só no Brasil, mas no exterior. Então, isto é motivo de muita alegria para mim e espero que todos os que nos sucedem que nos sucederem mantenham o entusiasmo com que eu fui contagiado e que me fez ir para a neurologia.